Muito boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral, a gente está aqui diretamente do auditório da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra acompanhando uma cerimônia que ocorreu hoje pela manhã falando aí a respeito da avaliação do ano letivo de 2020 da Secretaria de Educação. Conversamos com o secretário Jurivaldo Carvalho que falou um pouco a respeito do assunto. Olha, hoje nós estamos fazendo uma avaliação realmente do ano letivo de 2020, pedindo empenho aos diretores para que a gente possa concluir esse ano letivo. O tom não é tão despedida porque nós vamos continuar lutando pela educação do município. O que nós estamos aqui nesse momento é pedindo o empenho de todos para que se possa entregar a educação para o novo gestor é com dignidade, é organização para que ele possa realmente dar continuidade a essa educação. Eu acredito que o próximo secretário de educação ele já vai sentir uma maior facilidade porque a coisa está andando e isso é o que nós pretendemos colocar a educação dessa forma, repassar e cuidar da educação do nosso município. Além da avaliação do ano de 2020, o secretário municipal de educação também falou a respeito dos números alcançados durante a sua gestão à frente da secretaria. O secretário destacou o aumento nos números do IDEB na educação do município. Nós conseguimos trabalhar e formar uma equipe de educação. Hoje o município tem uma secretaria de educação que é uma equipe que conseguiram trabalhar. Os professores estão de parabéns, a coordenação, todos que foram envolvidos na educação do município estão de parabéns porque conseguimos trilhar nesse caminho. Hoje a educação está organizada para que se possa trilhar nesse caminho de uma educação de qualidade. Além dos números, o secretário também falou a respeito de um novo sistema que foi implantado na secretaria de educação e falou que o sentimento que existe é de gratidão por comandar uma pasta tão importante. Hoje mesmo nós estamos aí com um sistema que eu nunca tinha visto isso na educação. Hoje nós temos mais de 22 mil planos inseridos na educação do município porque nós estamos planejando mais, os professores absorveram a necessidade de trabalhar em equipe e hoje nós temos uma educação que está no caminho certo. Eu estou saindo da secretaria de cabeça erguida sabendo que foi um papel cumprido e estou aqui satisfeito demais porque nós tivemos um crescimento grande na educação em relação ao IDEB e isso nos deixa muito alegre e sabendo que o nosso trabalho teve frutos.